Olá a todos, Sargento, Tenente-Major Peçanha aqui, vamos começar hoje de um jeito diferente. Vamos mandar um salve aí, né, pra turma de cadentes de 2009 da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mandar um salve pro Urubus de Macaxá, tamo junto. Mandar um salve também pro Capitão Duarte. Por quê? Porque só o Charme pode salvar o mundo. E pra salvar o mundo, o que você faz? Você manda um depósito no Banco Itaú. Agência 4328, conta em corrente. 47 mil, 200 e perfeições de 2 em morro. Em nome de quem? Em nome de Jorge Lucimar, Peçanha Bravanhão. Porque só isso aqui pode salvar o mundo. E é só esse movimento desse jingado e esse jogo de sedução e perigo. Porque tudo isso aqui, ó, isso aqui é o Charme. Não é porque ele não faz isso, não. Só o Charme pode salvar o mundo. Só o Charme pode salvar o mundo. Vamos lá. Manda sua passada. Como diria nosso querido pastor, Jair Messias Malafaia Bolsonaro, né? Dizeito a vocês a verdade, e a verdade você libertarei deles. Então, vou abrir o jogo com vocês aqui. Sim, eu sou guardião do Crivella. Inclusive, ser guardião do Crivella é muito mais honrado que ser esses guardiães aí da Disney, essas coisas aí. Porque matar barata no espaço sideral é mole. Quer moleza? Você faz o quê? Você entra no colo do Sérgio Moura, aquele traidor. Agora, quero ver é ficar 40 minutos num comício em Jaconé, lá com 40 graus a sombra. Quero ver ficar rindo de piada merda de pastor. Quero ver, eu venho pra uma igreja lá, em Nova Iguaçu, sem ar-condicionado, de terno e gravata. Fica 40 minutos e tá fingindo com o demônio no corpo. Aí sim, você fica suado, igual a tampa de fazer cuscuz. Isso sim é trabalho. Não é essas coisas aí, não. Isso é aquele grute lá, é aquele rato lá do Guardiães aí da Disney, não faz. Estou dizendo aqui. Olha, cidadão, eu acho que quanto mais bicho nas notas de real aí, mais fácil o nosso trabalho na hora da interação ali, né, com o cidadão, ou a cidadã, ou cidadandex, que parar de repente numa blitz, né? A gente já olha ali pro carro da pessoa e já fala assim, esse pneu aí tá meio careca, esse farol aí parece estar quebrado aparentemente, mas se o senhor vê aí uma onça, né, vê aí uma garopa, né, a gente pode resolver essa situação. Então é sempre bom ter um bicho novo aí. Eu, pessoalmente, não gostei muito dessa história aí do lobo-guará, não, apesar da fauna brasileira ser muito rica aí nessa coisa de apartamento de trecho de quarto no recreio. Até porque esse lobo-guará que apareceu aí parece aquelas porra daqueles vira-lata que a Luísa Mel fica resgatando bicho feio pra caralho, cachorro magro, né? Cachorro feio, homem, aquele... Podia botar um filo brasileiro bonito, um pastor alemão com os dentes aparecendo, aí sim ia ficar um negócio show de bola. Ou então, quem sabe, o bicho homem, né? Nós somos animais de alto si, né? Estudei isso aí. Inclusive, estou lançando aí a nota de 500 reais do Pessanha, que tem a minha cara. Os interessados aí podem, inclusive, trocar, né, que eu tô trocando a minha nota de 500 reais por três notas do lobo-guará e do cachorro feio. Qual é a sua opinião sobre o uso do VAR no jogo do Brasileirão? Eu não entendo por que só legalizaram o VAR agora. Eu mesmo coordeno cinco VAR direto da minha casa desde 2009, das séries FG da Zona Oeste. Eu, quando vejo o lance esquisito lá, eu já pego o celular, já ligo pro hábito e mando voltar o lance. Mando voltar o gol, mando dar impedimento a qualquer porra. Eventualmente, precisa amarrar a filha do cara numa trave? Precisa. Eventualmente, precisa dar um pipoco no joelho de um centroavante que quer ser o Romário de Diadema? Precisa. Mas, normalmente, funciona via satélite, via celular, com a maior tecnologia do mundo. Inclusive, o futebol é um futebol vencedor. Quero mandar um beijo aqui pro dirigente que já foi octa-campeão, né, da UEFA Champions League de Nova Iguaçu, que, no caso, sou eu mesmo, com o meu time, o Baile de Munique. A gente sempre vence aí o Real Madruga e o Barcelona, né? Dois times lá do Cezinha, mas a gente tá ganhando. Quem mandou essa pergunta foi o Cleiton, não foi? Fala pra mim, mandou o Cleiton ou não foi? Porque é ele que tava comigo no Jorrada das Estrelas em Duque de Caxia semana passada. Negócio de falar de buceta de rachadinha aqui no meu programa, que porra é essa? O quê? Não é a rachadinha de o quê? Essa rachadinha de dinheiro. Ô, meu amigo, essa porra de rachadinha de dinheiro existe desde que o mundo é mundo. Não sei por que que tão glamourizando, né, que fala glamourizando essa porra aí de rachadinha. Porra, tu faz rachadinha quando tu dá a mesada quebrada do teu filho. Quando tu paga um dinheiro a menos ainda, pensando na tua ex-mulher. Quando tu pega a tua mulher pra dividir pra um cara aí que tu quer que ele coma ela com a fantasia de IPM, porque tu tem fantasia de homossexual afetivo. Quando tu era criança e tu dividiu o Mirabel na hora do recreio, isso também é rachadinha. O próprio Moisés mesmo, né, Moisés, século XII, se estoura do Brasil. Quando ele subiu lá no monte, pegou duas talbas lá com os dez mandamentos. Eu duvido que não tinha mais de dez. Tinha uns 12 e 11 mandamentos lá e ele levou um pra ele porque ele não queria que explodasse. É isso que é rachadinha. Todo mundo faz essa merda. Isso é crime comum. Foda-se. Nem é crime pra mim. Continua essa porra. Próxima. Peçanha, eu tô com uma dúvida que eu não tenho muita certeza. Você sabe me dizer por que que a primeira-dama recebeu do Queiroz? 89 mil. Essa é simples, porque mil foi a minha taxa de comissão, né? Seu Queiroz ia depositar 90 mil em 45 depósitos de 2 mil, mas como eu fiquei em 14 filas do Banco do Brasil, eu quis xerri também, né? Então o que eu fiz? Eu cobrei uma taxa em cima da taxa, em cima da porcentagem, em cima da rachadinha, em cima do dinheiro público. E aí, o meu ficou pra mim, era pra ser um 90, eu fiquei com 89. Próxima. Cidadão, muito bom o seu ponto, mas eu sou contra a vacina facultativa, né? Por que só vacina facultativa? E a pessoa que é criança? Vai ter vacina do maternal? Não vai ter. E a vacina do ginásio? E a vacina do primeiro ano do científico? E a do supletivo? Né? Mas não, eles querem que a vacina seja facultativa pra só atender as pessoas que estão na faculdade. E isso vai excluir boa parte da população brasileira, né? Então não pode ter a vacina facultativa, não. Tem que ter a vacina facultativa, a materna ativa, a ginásia ativa, a do primeiro ano do científico ativo e da supletiva, né? Tem que ter essas vacinas pra todo mundo. Porque esses caras que estão na faculdade aí, esse negócio de facultativa aí das faculdades, eles querem prejudicar o resto da população brasileira. Por que quem tá na faculdade gosta de moleque da PUC aí? É o quê? É tudo o que existe da maconhista, né? Que gosta dessas Lozerman aí, e essas bandas aí, tipo o Teatro Mágico do Móvel Colonial de Aracaju. É isso que eles gostam. Eles querem prejudicar o Brasil. Não pode. Selva! Então é isso pra terminar. A gente vai terminar aí com mais um pouco de charme pra vocês. Porque charme independe da música, né? Porque a gente tá errado aí. O charme, o que que é? O charme é um estado de espírito, né? O charme é a sua alma. O charme é a mão da sua cintura solta e da sua maior imponência, né? Isso é o charme. O charme é um estado de espírito. O charme é andar elegante e metrajado que ninguém. É isso aí. Valeu, até semana que vem. Pode perder bola. O charme é um estado de espírito.